Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, Internet! Estamos aqui com mais um vídeo especial de Pokémon GO! Isso! E o que vamos fazer hoje é capturar três gimnasios! Isso mesmo! E assim a gente vai conseguir ganhar umas Poké Coins extras! E agora acho que vai começar a primeira batalha! Sim! Na parte da direita vocês veem minha gravação E na parte da esquerda está a minha gravação Então, o sistema de Poké Coins funciona assim Para cada Pokémon que a gente tem em ginásio adicionado a um ginásio a gente ganha 10 Poké Coins E esse processo pode se repetir a cada 21 horas por aí mais ou menos e o que queremos fazer agora é capturar os três gimnasios para recuperar dentro dessas 20 horas 30 Poké Coins do Poké Shop correto? Isso! Três Pokémon adicionados em ginásios é igual ao triplo de Poké Coins que são 30 Poké Coins Isso! E o que estamos fazendo agora é indo a um gimnasio mais próximo e luchando os dois vocês podem ver que estamos luchando simultaneamente e isso ajuda bastante a derrotar aos números de Pokémons que há no gimnasio Por enquanto eu vi até três pessoas juntas lutando mas eu não sei qual é o limite você lembra qual é? Não, eu já escutei que são até cinco Pokémon lutando mas eu nunca vi em vídeo só escutei um comentário de aparentemente alguém mais experto que nós por experiência própria foram três até agora vamos ver no futuro assim é ou uma das coisas é se queremos fazer isto nós fomos a um lugar onde relativamente há três gimnasios espertos aí vocês podem ver que a gente ganhou uma batalha e isso baixou os pontos de prestígio desse ginásio mas esses pontos ainda não baixaram até zero então a gente tem que continuar lutando para conseguir baixar todos os pontos para o ginásio voltar ao nível zero e daí sim ele vai estar aberto para adicionar o nosso Pokémon é por isso que estamos luchando novamente quando chegamos a esse Pokéstop a esse gimnasio o número era nível 3, certo? era 3 ou 4, acho que era nível 4 daí agora já baixou para o nível 2 se não me engano e a gente está vencendo outra batalha mais uma vez e ele vai baixar mais um pouco de nível e a gente continua fazendo isso nesse ciclo até conseguir abrir o ginásio deixar o ginásio sem time nenhum com nível zero é isso, assim que se vocês têm umas galeras e uns amigos aí juntem-se e vayan direto a conquistar um gimnasio que é super fácil fazer juntos e não ir individualmente e uma outra coisa que o inscrito tinha me perguntado é se por exemplo se o ginásio já está dominado por alguém do meu próprio time o que que eu posso fazer? geralmente quando o ginásio está dominado por alguém do teu time se ele acabou de ser dominado tem um spot lá, tem uma vaga para colocar o teu Pokémon o RDShip já comentou isso no vídeo dele eu vou deixar aí na descrição mas se não existe uma vaga o que a gente pode fazer é botar os nossos pokémons para lutar no ginásio do nosso próprio time e assim a gente vai ganhando pontos de experiência e vai aumentando o prestígio desse nosso ginásio do nosso time até que abra uma vaga nova dependendo da pontuação isso pode demorar ou pode ser rapidinho tem que ver quantos pontos falta para o ginásio subir de nível é isso recordem que nessas peleas nessas luchas depois de fazer um ciclo de lucha vocês têm que utilizar o Potions e algumas vezes utilizar o Revive para que os pokémons novamente estem super vitalizados para a próxima pelea se não me equivoco já estamos em já estamos baixando ao nível 1 para que nos crie la vaga e colocar nossos pokémons em defensa é, acho que a gente já está vencendo a última batalha, né? sim agora e daí ele vai baixar de nível ok e aí é quando nos está dizendo que não há nenhum equipo nesse gimnasio então como nós estamos aí vamos lá, rapidinho rápido primeiro a vezes nossos pokémons estão com baixa vida então aumentamos a vida acho que fizemos alguns cortes aumenta a vida e o colocamos aí cura os pokémons e adiciona um dos pokémons mais fortes para ficar defendendo o ginásio e a partir daí a gente restaura os pokémons e vamos para o próximo ginásio para o próximo ginásio que está por aí bem perto e estão vendo aí que estamos só nós dois estamos nesse gimnasio e está em nível 3 e deixamos uma vaga para que alguém do Equipo Azul que está perto desse gimnasio possa deixar seu pokémon para defender esse gimnasio e vamos para o próximo então é isso é um comentário aqui a parte não sei se nós compramos agora um sistema de áudio novo compramos dois microfones La Pela de áudio técnica e também um mixer de áudio Alesis então vocês nos comentem aí que tal está o áudio agora e agora a gente começou a lutar no segundo ginásio esse ginásio está em nível 2 mas só tem um pokémon detendendo ele um executor então vai ser bem fácil de derrotar esse ginásio tivemos a sorte de estar perto desse gimnasio onde só tem um pokémon e no nível 2 então o objetivo de conquistar 3 gimnasios simultaneamente aparentemente vai ser fácil é, vai ser mais fácil de dominar 3 ginásios e como que a gente conseguiu achar esses 3 ginásios juntos geralmente em parques universidades museus no centro de cidades grandes geralmente tem 3 pokéstops 3 ginásios juntos então fica aí a dica para vocês encontrarem ó, chegamos nível 0 é, foi fácil com os pokémon esse foi rapidinho né vocês veem que às vezes há diferença em uma pantalla com a outra a gravação foi simultânea mas às vezes como eu estou jogando em um iPhone e rdlady está jogando em um galaxy 5 e a diferença com a comunicação é o servidor então sempre tem um pequeno delay às vezes para mim me parece que eu já gané terminamos a pelea e para ela uns minutos uns segundos depois aparece que já ganamos a pelea tem um pequeno atraso às vezes nas nossas telas e aí já estamos chegando no terceiro ginásio vamos batalhar agora esse aí vai ser um pouquinho mais difícil porque tem três pokémons defendendo e se não me engano o último é um Snorlax e o Snorlax é bem resistente se o nível de esse gimnasio é nível 3 como podem ver então nos vai costar um pouco mais este derrotar a esses pokémons mas sempre recordem que vayan preparados utilizem bastante potions super potions hiper potions e bastante número de revives ou revives como se dice para revivir a los pokémons porque depois de cada ciclo de lucha já sabem os pokémons de vocês tem que estar tem que estar bastante fuertes com a vida recuperada eu vi em alguns vídeos algumas pessoas comentando ah botem todas as suas potions fora os seus revives fora mas isso é para poupar espaço no inventário mas isso é só para quem está lá no comecinho até o nível 8 10 depois disso tem que juntar bastante desses itens de cura porque eles vão ser necessários até certo até certo nível de até certo nível de jogo que vocês estão por exemplo nós estamos no nível 20 até número 10 vocês esqueçam de capturar gimnasios primeiro concentre-se em incrementar subir de nível quando já chegam a 18 19 20 aí o objetivo já não é mais capturar pokémons só pokémons diferentes o objetivo aí é conquistar gimnasios e ganhar experiência para deixar seus pokémons defendendo esses gimnasios a gente está quase chegando no final de uma das batalhas eu acho que a gente teve que lutar umas três ou quatro vezes aqui então vocês vão ver a gente repetindo esse processo vamos vencer esses Snorlax e vocês se dão conta que o Snorlax é de 1800 e nós não temos nenhum pokémon de 1800 o máximo que temos é 1400 1400 ou cerca de 1500 então quando jogamos em conjunto é sempre muito mais fácil vencer pokémons de mais alto CP jogando assim em cooperação a gente pode derrotar um pokémon que é muito mais forte do que os pokémons que a gente tem então vale a pena se seus amigos tem um pokémon de nível 1000 por exemplo em promedio e encontram um gimnasio de nível cerca de um pokémon com CP cerca de 2000 não se preocupe que vocês o podem derrotar com um pouco de esforço mas não é impossível é super fácil sim eu lembro que mais ou menos em nível 15 a gente começou a ter pokémons de CP 900 e poucos 1000 só que naquela época a gente não sabia que dava para lutar assim juntos em grupo em cooperativo senão a gente podia ter começado a dominar ginásios antes sim nós perdemos essa oportunidade não sabíamos que se poderia exatamente jogar em conjunto como disse sim lembrando para vocês que a gente estava na cidade de Flagstaff Arizona Estados Unidos e a gente estava jogando exatamente dentro da universidade NAIU e encontramos mais ou menos três gimnasios quase juntos então o que a gente fez é derrotar um gimnasio ir correndo até o outro gimnasio ir correndo ao terceiro gimnasio para que consigamos ter os pokecoins isso quando os gimnasios estão bem próximos assim um do outro fica bem mais fácil dominar eles ao mesmo tempo e conseguir mais pokecoins tá Raquel o que acontece se e meu time não consegue derrotar todos os pokémons de um gimnasio digamos que você encontra um gimnasio dominado pelo inimigo e ele tem três ou quatro pokémons e a gente não consegue derrotar todos eles só derrota um ou dois a gente ainda vai ganhar pontos de experiência e a gente ainda vai conseguir diminuir o prestígio desse ginásio ainda funciona não precisa derrotar todos eles para conseguir baixar o prestígio então fica aí a dica também ok então já sabem derrotando um a um os pokémons a gente consegue baixar o nível do prestígio daquele gimnasio isso e não é tão difícil porque a gente pode botar seis pokémons para lutar contra contra um pokémon depois quando sobra só um por exemplo quando baixa bastante o prestígio então a chance de pegar esse ginásio é mais fácil eu acho que até mais fácil de dominar o ginásio do que manter ele acho que é mais difícil manter o ginásio é isso e já estamos terminando dominamos agora o terceiro ginásio o terceiro ginásio vamos adicionar os nossos pokémons lá sim mas antes eu tinha que botar água de potência é tem que curar eles né usar umas poções usar os revives para os que ficaram mortos né e aí estamos nós dominando o terceiro ginásio só que vocês vão ver aí no vídeo que vai acontecer uma coisa enquanto a gente estava dominando o terceiro ginásio veio algum espertinho do grupo valor e derrotou o meu pokémon que estava lá e agora ele acabou de dominar o nosso segundo ginásio então a gente vai ter que voltar lá ó dá pra ver que só tem dois pokémons em ginásio ali naquela tela e a gente vai ter que voltar lá pra reconquistar o nosso ginásio que sacanagem ainda bem que nesses últimos dois gimnásios estavam relativamente mais perto que do primeiro para o segundo então a gente foi correndo rapidamente e já era de noite eu acho né sim já estava bem tarde aí já era de noite a gente corrió imediatamente depois de conquistar o terceiro ginásio para o segundo ginásio para recapturar novamente então vai ser fácil de reconquistar esse ginásio porque eu acho que o pessoal do time Valor eles não tiveram muito tempo de adicionar pokémons lá deve ter só um ou dois pokémons defendendo ginásio e como a gente está voltando rapidinho vai dar tempo de dominar antes que eles adicionem mais então aí a gente moviéndose assim assim em time tem um ginásio para outro ah tem outro tem um Vaporeon é então ao final conseguimos reconquistar o ginásio depois eu acho dois lutas ou três lutas eu acho que foram duas vamos ver aí a gente está terminando com esse Vaporeon sim e o pior de tudo é que em esse último quando a gente já está reconquistando novamente o segundo Gimnásio eu já não tinha mais Revives e tinha pouquíssimos Hype Productions então vocês viram que eu estava lutando já com um Electrabass de cerca de 900 de CP é quando acabou os itens de cura né teve que começar a usar os pokémons que estavam sobrando né sim não tinha outro item então vamos aí é bom ter uns pokémons extra não ficar fortalecendo só um deles é bom ter alguns extra para poder lutar porque lembra que tem que lembrar que quando a gente adiciona um pokémon mais forte no ginásio ele vai ficar impedido de lutar com a gente quando a gente for conquistar outro ginásio é porque tipo assim fisicamente ele vai ficar lá então tu não vai poder usar então sempre tenha presente que tenha em conta que vai ter vocês tem que ter outro pokémon relativamente forte para conquistar outro Gimnásio isso e agora a gente já está acabando com o último Vaporeon que ficou aí a segunda batalha e eu novamente entrei com o Electrabass é o Electrabass é bem forte para pokémons de água e finalmente conseguimos conseguimos reconquistar simultaneamente os 3 Gimnasios e agora eu fui desesperada né correndo adicionei meu pokémon e daí eu vou na loja né só conferir fui na loja para ver se aparece 3 pokémons vocês tem que ver no escudo que fica 3 ali o número 3 quer dizer que tem 3 pokémons em ginásio agora a gente clica ali e ganha o triplo 30 Poké Coins 30 Poké Coins esse foi o objetivo isso em um dia pegar 30 Poké Coins geralmente a gente só consegue 10 e daí concluímos o nosso desafio eu deixei meu raichu meu raichu meu raichu o raichu último que sobrou né então tínhamos que deixar algo então então é isso ficou aí a dica para ganhar o triplo de Poké Coins encontrando ginásios próximos um do outro e dominando eles com seus pokémons lutando em Chimi lembrem isso lutem em Chimi sempre tem algumas hiper potions super potions e revives então é isso aí se gostou do vídeo deixa um like e se inscreve no canal para receber as próximas dicas de Pokémon GO e também comentem aí se vocês gostaram do nosso novo equipamento de áudio nos vemos na próxima tchau tchau